A história por trás da disputa pela herança de Valeusca Oliveira, campeã olímpica de vôlei. Com 23 imóveis em jogo, a família e o viúvo, Ricardo Alexandre Mendes, estão em uma batalha pelo posto de inventariante. Quem você acha que deveria assumir essa responsabilidade? Comente abaixo e compartilhe sua opinião. É lamentável ver a disputa pela herança de Valeusca Oliveira entre sua família e o viúvo. Em situações delicadas como essa, é crucial priorizar a paz e a justiça, garantido que os bens sejam distribuídos de maneira equitativa. A ausência de um testamento torna a situação mais complexa, destacando a importância de resolver conflitos de maneira sensata e respeitosa. Qual seria a abordagem mais justa nesse caso? Compartilhe sua opinião.